E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje estou trazendo pra vocês aqui O Clash Royale Esse joguinho É para Android e IOS E foi lançado hoje Tá? Hoje de manhãzinha Já andei jogando ele de manhã Era seis e pouca, sete horas da manhã Eu acho Pouco antes das sete da manhã eu já estava jogando E é bem interessante galera É do mesmo desenvolvedor Do Clash of Clans E consiste em Defesa de torres, né? Vou dar uma geral aqui nesse joguinho Pra vocês verem aí Temos aqui a loja Que desbloqueia a partir Do momento que a Arena 1 está Desbloqueada pra gente Temos aqui o baralho de cartas Que a gente vai usar Nas nossas batalhas Então esse aqui é o meu deck atual São essas cartas iniciais Que eu tenho Essa aqui é a tela A tela principal Onde eu vou Partir pra minha batalha Aqui é a tela do Clã Vai aparecer aqui o seu Clã Mas só desbloqueia a partir do nível 3 E aqui é a tela do TV Royal Que desbloqueia também A partir da Arena 1 Esse TV Royal É o seguinte Vai listar aqui Várias batalhas De outras pessoas Então é interessante a gente dar uma olhadinha Sempre por aqui Pra gente poder ver O que o pessoal está fazendo E aprender um pouco De estratégia E tal É bem interessante Isso aqui Então Eu vou fazer o seguinte Vou fazer uma Uma ou duas batalhinhas Não sei Depende de quanto demorar E depois eu vou abrir Esses Bausinhos aqui Falta só 15 segundos Pra abrir esses dois Esse aqui já pode abrir E a gente vai ver O que vai vir dentro Isso aqui Toda vez que você Batalha e ganha Você ganha um prêmio No caso são esses baús Que vem cartas Vem ouro Vem um monte de coisa Que pode ser aleatório Tá bom Então Bora aqui Numa batalhazinha Esse aqui é o campo de treino Eu vou treinar Vou batalhar Bom O que eu posso fazer Eu vou lançar O meu O meu Carinha aqui O cavaleiro Ele já vai Batalhar ali Contra Os esqueletinhos Do cara Beleza Deu certo E eu vou colocar Aqui Deixa eu ver O gigante Pra ir ajudar Aqui Não Não vou dar Essa carta aqui Deixa eu ver Se as minhas arqueiras Minha torre arqueira Dá conta Deu conta aqui Beleza Muito bem Vamos aqui Ajudar ele Com isso aqui Nossa Show de bola Vou colocar Vou colocar umas arqueirinhas Também Pra ajudar A gente tem que ficar Sempre esperto Com o elixir Tudo vale Elixir Aqui Vamos ver Aqui Vamos colocar O cavaleiro Aqui Pra dar um apoio Vamos lá Vamos detonar Esse cara E lá Vem um esqueletinho Com bomba Esse carinha Aqui É o bombardeiro Vamos botar Um bombardeiro Aqui Também Toma E vou botar O gigante Que é o mais forte Pra ver se a gente Quebra aquela torre Do rei Ali Vamos ver Apesar de que Ele vai quebrar Primeiro a torre Arqueira Dele Então Bora ver O que vai acontecer Vamos botar Arqueira Aqui pra ajudar Também Gente Eu sou muito noob Nesse jogo Joguei pouquíssimo Clash of Clans Tá Então Ó Já ganhamos Ganhamos Perfeição Três coroas Olha aí Ganhei Mais um balzinho De madeira Beleza Então Como eu tava dizendo Eu sou muito noob Nesse negócio aqui Cara Mas Tá sendo bem interessante Acho que aos poucos A gente vai aprendendo Aí Quem joga E quiser Me dá Algumas dicas Também Tô aceitando Coloca aí nos comentários Tá Então vamos abrir Esse baúzinho Que está pronto Olha Veio Quinze É Mais quinze Ouro Tá Vieram mais flechas E uma mosqueteira Uma carta nova Mosqueteira Desbloqueada Muito bem Agora nosso deck Ficou assim Olha Esse carinha aqui Cavaleiro Arqueira Bombardeiro Flechas Bola de fogo Gigante E a mosqueteira E a mosqueteira É isso galera Eu espero que vocês Baixem aí também Curtam direitinho Isso daí Eu não sei como é que faz Pra jogar Junto E também não tenho Clã ainda Porque não estou No nível 3 Mas assim que eu puder Eu vou criar um clã Né Não sei se vai dar certo E aí Eu posso jogar Com vocês também Porque é Super importante Que se jogue Em clã Porque a gente pode Ganhar XP Pode trocar cartas Né E tudo isso Dá XP E ajuda a gente A evoluir Também no jogo Tá bom Então Eu vou Fazer o seguinte Vou batalhar Só mais uma Rapidinha Aqui E a gente Finaliza o vídeo Vamos lá Espero que seja fácil Treinador team Bora lá Agora nós temos A mosqueteira Né Vamos ver Quem eu vou botar Sempre eu começo Com esse cara O cavaleiro Eu gosto dele E aí eu coloco Sempre uma arqueirazinha Pra dar um apoio Suporte aqui Pra ele Nossa Quantas flechas Mano Eu posso jogar Uma bola de fogo Nele Pra dar um dano Pior que posso Ó Mas não deu muito dano Não Esses cara aqui Vou botar a mosqueteira Pra ver como é Que ela se porta Beleza Vamos botar aqui O cavaleiro Foi sim Bora A mosqueteira Coitada Vamos colocar O gigante O gigante É o mais forte Mas é o que Consome mais Elixir Bora lá Gigante Arqueira Vamos dar um apoio Detona Essa torre Deles Já tá indo Pro saco Só falta Mais um pouquinho Bora lá Isso aí Aê Muito bem Vamos colocar Aqui Um bombardeiro Beleza Ah Que pena Acabou com o meu bichinho Mata aí Mata 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 Aê Beleza Acaba com todo mundo Muito bem Matou Muito bem Ok Vamos lá Gigantão Vai contigo Bora lá Arqueira Vai ajudar Ih Lá Viu Nossa Deixa eu ver Se eu jogo Umas flechas Nele Detona Não É Deu bastante Dano Nele Muito bem É isso aí Cara Bora lá Elixir Tá indo pro saco Mas a gente Tá conseguindo Falta 60 segundos Vamos dar um dano Aqui nesse cara Bem na cabeça dele Muito bem Arqueiras Muito bem Mosqueteira Eu tô jogando Aleatoriamente Gente Não tem estratégia Nenhuma Nesse jogo Gigante Mas A gente Vai indo Vai aprendendo Com o tempo Falta 30 segundos Ai meu Deus Ai ajuda Ai coitado Coitado Do meu gigante Vamos lá Cavaleiro É com você Agora E Arqueiras Mais uma bola De fogo Aqui Pra gente Detonar Com esse Cara Perfeito Simples Também Beleza Link Tá na descrição É só Instalar No seu Celular Ou tablet Android Ou iOS Porque ele é gratuito E é tranquilo E gostoso De jogar Beleza Um super beijo Pra vocês E até o próximo Vídeo Tchau Tchau